Por que é difícil te amar? Tão fácil, você me diz que não quer jamais Eu já tentei de tudo e muito mais Por que te amar, amor, é tão complicado? Por que, por que? Às vezes quero te ver Às vezes quero só te esquecer Às vezes quero você Às vezes quero só te perder Às vezes quero te ter Às vezes quero só me esconder Às vezes quero só te ver Você diz que sim, depois diz que não Segue a emoção, mas quer atenção Pede meu perdão, mas quer a razão Nunca dá o braço a torcer em qualquer situação Por que é difícil te amar? Por que é difícil te amar? Te amar, te amar Por que é difícil te amar? Por que é difícil te amar? Te amar, te amar Você me diz que não quer jamais Eu já tentei de tudo e muito mais Por que te amar, amor, é tão complicado Por quê, por quê? Às vezes quero te ver Às vezes quero só te esquecer Às vezes quero você Às vezes quero só te perder Às vezes quero te ver Às vezes quero só me esconder Às vezes quero só te ver Oh, baby Você diz que sim, depois diz que não Segue a emoção, mas quer atenção Pede meu perdão, mas quer a razão Nunca dá o braço a torcer Em qualquer situação, não Porque é difícil te amar 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 Por que te amar, amor, assim é tão complicado Por que poderia ser assim, amor, tão fácil Por que te amar é tão complicado Por que não diz que sim Por que te amar, amor, assim é tão complicado Por que poderia ser assim, amor, tão fácil Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!